Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Te Mato do Bacon, o seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete e venho aqui trazer mais um programa super bacana para começar bem a sua segunda-feira. Vocês sabem muito bem que a semana só começa com tudo depois de ouvir e assistir esse programinha bacana aqui que semanalmente acompanha você aí para com tudo começar com entrevistas, bate-papos e por aí vai, beleza? Recadinhos rápidos, aqueles de sempre, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Te Mato do Bacon, deixar seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas do YouTube e recomendar o nosso canalzinho e nesses programas bacanas que a gente faz, ativa o sininho para não perder outros Costelinhas e outros programas que vem bastante coisa nova aí para vocês, sempre está trazendo conteúdo, sempre está bolando ideias para a gente trazer coisa nova para vocês, sempre que vocês comentam algo que vocês querem a gente tenta também trazer e deixar nos comentários o que você achou do papo, o que você achou curioso, o que você não sabia ou o que você aprendeu durante o nosso papo aqui de hoje, tá? E lembrando sempre que o Te Mato do Bacon também é editora, então o beditora.com.br para você conferir os lançamentos, os quadrinhos e o que tem por aí. Está valendo a promoção de frete grátis lá na coisa, eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês acompanharem e em breve campanha nova no Catarse, uma nova escafandro ou nova graphic novel da nossa querida Te Mato do Bacon chegando para você bem fresquinha, o selo de esportes também em breve vai estar abrindo alas em 2023 para vocês acompanharem, beleza? E hoje estou aqui com a minha convidada, ela já fez trabalhos do pau bem, mas a gente não vai falar só disso, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre seus trabalhos, seu trabalho de colorização, de desenho, tudo o que ela pode contar para a gente sobre narrativa, ela vai contar, a gente vai conversar hoje, beleza? Então, seja muito bem-vindo ao Costelinha, Fabiana, prazerzato falar contigo. Olá, boa noite pessoal, obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Eu já vou começar com uma pergunta difícil, hein? Como que pronuncia seu sobrenome? Porque algumas pessoas erram meio que até que é simples, mas é, mas conta aí pra gente como que fala o seu sobrenome. É o Signorini, o G com a N, tem som de NH. Ah, legal. Signorini, italiano também. Também, né? Bacana, então a gente tá aqui em casa falando da nossa querida Itália, então estamos próximos. Brincadeiras à parte, minha querida, brigadão mesmo por sua presença, por bater esse papo conosco. Conta um pouquinho pra gente sobre você, o que você fez de formação, um pouquinho dos seus trabalhos, se apresenta aí pra galera que tá assistindo e ouvindo a gente. Bom, meu nome é Fabiana Signorini, eu me formei em cinema de animação pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu também fiz uma licenciatura em artes plásticas na mesma universidade, né? Além disso, eu fiz na pós, em jogos, depois e tal, mas desde que eu saí da faculdade, eu acabei não trabalhando especificamente com animação. Eu fui pro lado da ilustração editorial. Eu comecei fazendo ilustração infantil pra livro didático, depois eu passei uns oito, nove anos na parte de corporativo, né? Mexendo com ilustração pra e-learning. Então, algumas interações, um pouco de animação, mas assim, bem mínimo, não chega sem uma animação 2D, como eu estudei pra fazer e tal. E agora, eu tô nos últimos anos, eu voltei pra parte do didático infantil. Que bacana! Além disso, esse é o trabalho do dia-a-dia, né? Porque a gente não fica numa coisa só. Aí foi a parte que eu gostava, desde quando eu comecei a estudar desenho, que eu falei que eu queria me profissionalizar e trabalhar com isso, eu fiz um curso aqui na Casa dos Quadrinhos, e eu entrei em contato mesmo com quadrinhos a partir da minha adolescência, porque eu não lia muito quadrinhos na infância. Eu tinha um pequeno problema na época de alfabetização, que eu lia as imagens, mas eu não lia o texto ainda. Então, a minha mãe meio que baniu quadrinhos pra mim durante a minha infância. Então, eu só via quadrinho emprestado dos meus primos, assim, muito raramente, e eu só fui comprar quadrinhos pra mim quando eu comecei a estudar desenho. E aí, apaixonei com a parte de narrativa e tal. E aí, em 2003, eu comecei a lançar fanzines com dois amigos meus, e a gente fazia isso em paralelo com a faculdade e tal. Como o mercado aqui de quadrinhos não era muito, assim, consolidado, é que o quadrinista nacional tinha muito perrengue lá produzido no início de 2000. Não tinha quantidade de eventos que tem hoje e tal. Então, a gente acabou dando uma desistida. eu e uma das minhas amigas, a gente deu uma desistida durante um tempo. O meu amigo, ele acabou indo fazer quadrinhos no Japão. Mudou pra lá e continua lá. Aí, o que acontece? A gente meio que deu uma desistida e passou o seu tempo trabalhando, não sei o que das quantas, e aconteceu um evento aqui em BH, de onde eu sou, né, que foi o Ladies Comics. Isso foi em Lidos de 2014, se eu não tô me engano. E a gente se inscreveu, eu e essa mesma minha amiga, que a gente tinha desistido. Aí, a gente se inscreveu pra poder ver o que tava sendo produzido de quadrinhos. E quando a gente foi, a gente ficou, que eu sabe aquela coisa do, ai, precisamos voltar, tá fazendo falta. E foi quando eu e a Kátia, que é a minha parceira de Senhoritas de Patins, a gente criou o Senhoritas de Patins e falou assim, vamos voltar. E aí, a gente lançou o nosso primeiro quadrinho no FIC de 2015. E desde então, a gente não parou mais. Que legal. Que bacana. É, você falou de uma coisa dos anos 2000, sempre que a gente conversa com o pessoal aqui no Costelinha, fala realmente que fazer fanzine há 15 anos atrás era A, aí há 10 anos atrás era outro A, e que nos últimos anos, com o aumento dos eventos, eu acho que até melhor tecnologia, até a facilidade de você fazer produtos com acabamentos gráficos muito parecidos de editoras, né? Com um preço até que acessível, porque você vê material independente, cara, tem um nível de editora muito grande e não tá 300 reais, 40, 50 reais, é muito bacana. Então, é uma dificuldade mesmo que a gente é levantado, mas é legal ver que o mercado tá mudando e evoluindo, assim, né? Porque, no início de 2000, assim, existia aqueles eventos de anime, começou a vir com mais força. E alguns deles, eles tinham o espaço, que a gente não chamava Artist Halley, chamava, eu esqueci o nome do espaço, que ficava o pessoal vendendo fanzine. E, como os eventos foram crescendo, esse espaço do fanzine, ele foi cada vez indo pra mais atrás da pilastra. Então, a gente foi diminuindo e não aumentando. O movimento inverso só começou a ser feito quando o FIC e a Comic Con partiram desse início da Artist Halley, de abrir pros artistas mesmo, porque o FIC mesmo, até aí, de 2009, ele era muito mais standard de editoras do que produtor independente, assim. Aí, foi tendo essa evolução dos dois, né? Todo mundo fala que a CCXP também foi um marco pra abrir portas mesmo. Hoje, você trabalha materiais pra lançar na CCXP. Tem que ter uma exigência também do evento. São observações bacanas pra caramba. Bom, você comentou umas coisas bem bacanas. A gente também vai falar de colorização, né, Fabiana, durante o papo, né? Vai ser a nossa segunda parte. Mas, conta pra gente como que chega pra uma artista, né, pra poder fazer um trabalho com livros infantis, assim. E depois você conta como chega pra trabalhos corporativos, que a gente sabe que tem aqueles folhetinhos informativos, tem até aqueles tags de banheiro, tag de cozinha, ah, onde jogar lixo e tudo mais. Então, conta pra gente como que chegou esses trabalhos pra você, como que você foi se inteirando pra poder entrar, assim, no mercado tão diferente, né, e tão bacana que é de livro infantil. E esse mesmo mercado corporativo? Bom, a parte do didático, todas as vezes que eu peguei, eu comecei em 2008 trabalhando como freela pra uma editora que tinha aqui em BH, não existe mais. E aí, eu fui pegando freelas com eles. Aí eu descobri, a empresa que pegava freela comigo, ela prestava serviço pra eles, mas era uma empresa. E ela abriu vaga fixa. Então, eu entrei como fixo deles, fiquei fixo com eles durante uns dois anos depois, até surgir uma vaga numa empresa de educação corporativa, que fazia mais aulas pra faculdades, fazia muita coisa, tipo... Eram mais apresentações interativas pra aulas à distância. Antes dessa história de pandemia, de aula à distância se tornar o mainstream, você teve vários anos, quase uma década de ensino à distância montado mais em cima de apresentações, de vídeos interativos, animações na época que se usava muito o Animate ou o Flash, foi bem na virada do Flash pro Animate. Então, eram programas que a gente lidava mais. E aí você tinha... Aí depois veio toda a mudança pra questão do interativo com o HTML5. E tiveram que mudar toda a cadeia produtiva pra enquadrar. E aí eu trabalhava fixo também numa empresa que prestava serviço pra outras. Então eu pegava desde trabalhos pra uma... Sistema de faculdade, até a gente pegava licitação de treinamento interno pra empresas do governo. Pegava várias coisas assim. Eu cheguei a fazer algumas visitas técnicas, porque às vezes a gente tinha que mostrar como funcionava alguma cadeia de produção de uma empresa específica. E aí a gente tinha que fazer visita técnica, tomar notas sobre o que acontecia em cada parte do processo, como é que era o cenário que a gente teria que reproduzir, como é que era o uniforme da pessoa. Às vezes cursos simples, por exemplo, alguma companhia aérea que quer dar um curso pro seu colaborador e falar assim, olha, nós temos esse aqui é o nosso sistema de segurança em aeroportos. Aí a gente fazia o curso de segurança em aeroportos ou qual que é a vestimenta padrão da empresa, o que que pode, o que que não pode. A gente tentava fazer esses cursos de uma forma interativa que ficava mais legal pra pessoa que tá ali aprendendo, aprender. E tudo via EAD, ou seja, tudo via computador. Você não ia no local fazer o processo só em casos raros ou era longe, no Brasil inteiro, né, que você participava, né? A gente montava o curso, o curso era assistido em uma plataforma no Brasil inteiro, dependendo da empresa que contratava a gente pra fazer. Legal, legal demais. Isso que você fala do EAD raiz, né? Eu lembro até hoje que eu conversei um tempo atrás com o Mário Barroso, ele fala, agora todo mundo tá de home office, mas quem foi lá no final dos anos 90 pro home office sabe muito bem o como foi em roots lá, e agora hoje em dia todo mundo fala, nossa, as dificuldades, amigo. Ó, há muito tempo. Então é legal ter essa visão mesmo como há outros locais que tem esse adiantamento em processos, e quando chega um momento, tem que fazer, vamos fazer, e como é importante, né, esses EAD, esses processos, mas devarei os loucos meus, né, conversas assim. Antes de eu puxar um pouco mais sobre o seu trabalho de desenho, né, o que você gosta de ler, Fabiana? Você disse que teve um hiato de leitura e voltou. O que te voltou a atrair a ler? Foi quadrinho nacional? Foi alguma coisa mais europeia? O que você curte de leitura? Bom, é aquela coisa, o meu hiato de leitura foi a leitura de quadrinhos, porque como eu não podia ler quadrinhos, eu mergulhei em literatura mesmo. Então, assim, a minha infância, assim, eu devorava basicamente a biblioteca da escola toda. Então, sabe aquele nerd de livro que lia todos os livros? Eu era esse nerd. E aí, quando eu comecei a ver quadrinhos, eu gostei muito da ideia de graphic novel. Porque eu nunca fui tão fã de super-herói. Eu sempre fui fã de uma história mais fechada, às vezes mais intimista, com algumas narrativas mais alternativas ou algumas técnicas diferentes, até para poder ver possibilidades de solução de problemas visuais, mas de formas distintas. Então, eu sempre curti mais graphic novel. Eu não conhecia muito o mercado nacional nessa época, quando eu comecei a estudar. Então, eu ficava muito em cima do... Ou de coisas indo mais para o europeu, ou o pessoal que mexe com quadrinhos americanos, às vezes até de super-herói, mas numa linha mais classicana, do tipo o Spirit, essas coisas assim. Eu acho que o pessoal, quando tem aquelas editoras mais alternativas que trazem alguma coisa, que nem a Mino, está trazendo muita coisa do Ed Brubaker, que é a série Criminal, e todos os outros trabalhos que fogem do super-herói, mas você tem um roteirista de super-herói, um desenhista que faz alguma coisa de super-herói. Então, entendo o lado mesmo. E é bacana como, hoje em dia, os leitores conseguem um acesso maior a esse tipo de obra. Eu acredito que no passado era mais difícil você ter essa pluralidade, né? Aí você ficava mais à procura do que era... Não sei se ele ia importado também. Como que era a procura que você tinha de quadrinhos assim? Não, eu costumava comprar mais ou em banca, né? Ou então, na própria escola onde eu estudava quadrinhos, eles tinham uma banca lá, que a gente comprava lá. E além desse material de europeu e americano, eu comprava muito mangá. Então, comprava... Nessa época, eu comprava bastante mangá. E não só mangá original japonês, mas eu era muito fã de Rolla Wenger. Eu tenho a coleção toda aqui do Rolla Wenger. Ele é muito bom. Ai, que legal. Que legal. O mangá é um fenômeno, não adianta o pessoal pode falar. Eu ainda estou tentando, aos poucos, pegar. Eu gosto bastante dos de esporte, dos de samurai. Eu sou mais pra esse lado mesmo. Vou dizer que eu nunca fui muito empolgado pra Dragon Ball. O pessoal fala tanto de Dragon Ball, eu nunca fui muito... Curioso, também nunca foi o meu prato favorito, não. Eu comecei a desenhar por causa de Sailor Moon. Por causa do desenho de Sailor Moon. Não por causa do mangá, né? Mas eu comecei a desenhar por causa de Sailor Moon. Então, eu gostava dessa parada do mangá, das meninas mágicas e tal. Eu acho muito legal. Mas também gostava de uma parte mais, de uma coisa meio samurai também. E dentro de mangá também... Gosto muito do Slice of Life, né? Aquelas coisinhas mais... Agora, meu favorito atualmente é One Piece. One Piece. O interminável, né? Que o pessoal fala. O interminável é One Piece. Eu falei com uns colegas meus esses dias que eu comecei a ler One Piece em 2007. Ou 2006, não lembro. E eu parei de ler em 2008. Porque eu já estava... Eu acompanhava. Saia lá fora. Saia Scans. Igual até hoje. Saia. A gente tinha o site específico pra olhar os Scans antes de sair aqui até. Porque quando eu saia aqui, já saia. A gente já comprava os negócios pra guardar, né? E aí a vida aconteceu. E aí a partir de 2008, eu parei de ler One Piece. Eu tô voltando agora, do zero, vendo um mangá. E eu tô assim... Mentira. Vendo o anime. E eu tô assim... Ai, meu Deus. Eu lembro desse arco. Eu não lembro nada. É legal. Então tá sendo muito legal ver de novo. E eles estão relançando agora One Piece em acho que dois ou três... Dois, três edições por... Pra poder encurtar também pra quem é novo leitor. Porque é uma série de... Acho que 200 números já. Mais. Já tá em mais, né? Então é uma das séries mais longas de mangá que tem. Primeiro, coragem. De quem tá colecionando a versão que é... Que é meio tanco, que chamam, né? Que é o menorzinho. Não tem prateleira que consiga. Os caras falam da lombada do Conan, da Salvat e da Marvel, mas não tem quem consiga com um amp-se desse tamanho. Mas colecionador, não adianta. A gente... A gente dá um jeito, né? Não tem como fugir muito disso. Mas, cara... A gente vai pegando nisso, na leitura e tudo mais, como o artista se fala do desenho. Que aí eu queria perguntar das suas inspirações pro seu desenho, Fabiana. Além das suas leituras, o que mais você se inspira, se baseia na hora de fazer seus desenhos, seus fanzines, seus trabalhos, assim? Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de entender o que eu estou desenhando antes de desenhar. Então, tem um quê? Meio de inspiração não só de desenho animado, porque é a minha minha formação inicial, então, a coisa da escola do Disney e tal acaba tendo uma influência grande, sim. Tem uma influência grande de mangás. Na parte de investigação, eu gosto muito em termos de períodos da história da arte. Eu gosto extremamente de impressionismo e do renascentismo. São épocas que eu gosto bastante do tipo como são feitos os estudos e tal. O que mais? Vamos ver. Eu acabo tendendo a dar uma... Meu traço é meio inconstante, assim. Tem hora que ele vai para um lado mais realista, tem hora que ele... quando eu vou fazer nos didáticos, ele vai para um lado bem fofinho, assim. Eu gosto dessa maleabilidade. Ah, legal. O seu traço, vamos dizer assim, é aquele traço que está inconstante, talvez mudança, ou ele se adapta para o projeto? Eu acho que ele é mais adaptável. De certa forma, ele tem uma constância, mas ele é adaptável. Ah, legal. É bom que você consegue, por exemplo, se quiser fazer capas de bis, você pode pegar, fazer mais de uma capa para o pessoal, ah, é outra desenhista, mas não, é você, brinca com o pseudônimo, né? Ah, hoje eu vou, não vou desenhar no meu nome, eu vou botar um pseudônimo, então as pessoas podem... Quem vê o traço assim, ah, não, é a Fabiana por isso e aquilo, mas no público geral vai falar, nossa, um artista diferente, legal, aí você fala, não, sou eu, só estou mudando um pouquinho o traço. É, eu acho que isso tem um pouco do... do background do trabalho, da... porque às vezes você lidar com o didático, você lidar com um público infantil, às vezes você lidar com o público às vezes mais adulto, você tem alterações de... escopo, de proporção, de estilização, não sei o quê, que são esperadas, então eu acabei tendo que adaptar para essa realidade. Que legal, aí no caso você diz, por exemplo, ah, você vai pegar um quadrinho, que é um livro didático, é um traço que se for de uma criança de um a cinco anos é um jeito, se for uma criança um pouquinho mais velha, talvez ele tenha que fluir diferente, né? É, acaba mudando a proporção, estilização, o tipo de deformação que você tem, o tipo de liberdade artística que você pode ter para poder fazer uma coisa mais doidona, tudo é... tem todo um... as diretrizes dosadas. Que bacana. E hoje, o trabalho que você faz de desenho é 100% digital, você ainda mexe alguma coisa com papel, como que você trabalha esses materiais assim que você precisa fazer? Profissionalmente, para o trabalho fixo, é sempre digital, porque é mais rápido, mais fácil de... principalmente a parte de colorização, é muito mais dinâmico. Mas quando a gente está fazendo quadrinhos, eu gosto de variar. Vai depender um pouco do prazo. eu participei da coletânea de gibi de menininha junto com a Cátia, a gente pegou no gibi de menininha 1 e no gibi de menininha 2, eu fiz o lápis e a Cátia artifinalizou. Eu fiz todos esses no tradicional, o lápis foi feito à mão mesmo, na folhona e passei para cá e falei, cá, pode afinar a arte finalizada, o que você achar melhor. já no gibi de menininha 3, que a gente participou juntas também, a gente inverteu. Então, a Ká fez o lápis e eu fiz a arte final. E aí, eu fiz a arte final toda digital. Hum, legal. Você sente que tem muita diferença no seu traço digital para o papel ou você já consegue emular esse traço no digital que você tem no papel? O traço não vejo muita diferença, mas o acabamento ele fica diferente. Hum, legal. Né? Então, assim, porque o traço acaba, o que a gente considera como traço, ele acaba sendo o tipo de solução visual que você arruma para aquele problema. Cada um acaba trabalhando de um jeito. A gente pode estudar as soluções de outras pessoas, mas a gente acaba criando um caminho próprio. E esses são meio que vícios da linguagem e desenho que a gente acaba repetindo independente do meio. Hum. Legal, legal. É bacana porque eu ouço muitas pessoas que falam que quando começam que desenham no digital falam, nossa, meu traço é A, é mais rápido, mas é A, quando eu vou para o papel ficar B, aí é legal ver que tem, você sente o processo da linha fina, do princípio, consegue ser a mesma coisa, para você, é bacana demais. mas eu acho que talvez isso seja, não sei por, então, não tenho certeza, mas a minha suposição é que eu aprendi a fazer tudo no tradicional primeiro. Hum, tá. Porque quando eu fiz na Escola de Belas Artes, a parte do estudo e tal, estava justamente na transição digital tradicional, estava começando a se falar em colorização de quadrinho digital, realmente. então eu peguei justamente a virada da página. Então eu aprendi tudo no tradicional para depois aprender tudo de novo no digital. E eu vejo, às vezes, quando a pessoa aprende primeiro no digital para ir para o tradicional depois, ela acaba tendo um pouco mais de dificuldade de se adaptar ao meio, porque o meio do tradicional ele interfere muito. O meio digital ele é muito limpo, ele fica muito limpinho. o meio tradicional, dependendo de como você faz, você consegue algumas manchas que é muito difícil você conseguir, principalmente em parte de pintura mais orgânica, você conseguir no digital e convencer de que é uma coisa só. É, acho que talvez pincel, aquela parte que o pessoal faz aquelas técnicas malucas, que tem gente que vai pintar, bate o pincel ou aperta, a parte da aquarela, né, acho que são mais difíceis de você emular algo, entendi. é mais difícil, mas não é, tem gente que consegue, não é todo mundo, mas tem gente que consegue, assim, existem vários brushes que o pessoal faz os pés, mas assim, que ajudam. Fica 100%, eu acho que não, dá para dar uma diferenciação, porque eu acho que o digital ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito limpinho, assim, você pode fazer o traço mais limpo possível, perfeito, dependendo de qual programa você usar, você pode usar ele vetorial e pode alterar a espessura de um traço exatamente onde você quer, da forma que você quer, você fazer isso na mão com um traço e uma caneta é um controle que é mais difícil de você desenvolver. Ah, olha, muito bom. E antes de a gente passar por isso, que eu fiquei curioso para saber, técnica de colorização no tradicional e no digital, eu queria perguntar dos seus trabalhos, porque eu estou vendo ali um Prêmio HQ Mix bem ao seu ombro direito para quem está assistindo, que é muito bacana ver também, eu sempre faço essas perguntas, vai ser uma pergunta também, conta um pouquinho dos seus trabalhos de alguns gibis que você fez, coletâneas, para o pessoal já ir ouvindo, anotando e falando opa, esse eu não conheço, vou procurar, ou esse eu já li, mas não reparei nos créditos, conta um pouquinho para a gente dos seus trabalhos. Bom, vou contar. Esse aqui é uma raridade, está vendo que está todo amareladinho, é o primeiro fanzine que eu fiz com a Kátia e o Ângelo lá em 2003. Que legal. esse aqui é, na época ele ganhou um prêmio de melhor fanzine do ano aqui pela Casa dos Quadrinhos e tal, foi até legal. O nome dele é Revista V? Isso, é. Que legal, que legal. Está todo carcomidinho aqui, de velhinho. Essa é aquela edição que quem tem leitor tem que guardar porque não sai mais, né? Aquela clássica. Não, isso não sai mais. Inclusive, dá para ver o quanto o traço meu e da Ká mudou de lá para cá, de evolução, de 2003 para 2023, são 20 anos de persistência, né? É, muito boa. Aí a gente voltou em 2015 fazendo esse aqui, eu e ela, que é Cotidiano Fantástico, que são duas histórias de aventura com fantasia. A gente criou a seguinte premissa, se nós estamos num mundo que tem fantasia e a gente colocar protagonistas que são pessoas normais numa situação que envolve fantasia, como que eles vão se virar para sair. Legal. E cada uma ganhou um número de páginas X, criou o seu roteiro, artesanalizou e fez cada um deles. Aí eu fiz a primeira história que foi o Steregy, não sei se vai dar para ver. Ah, dá para ver um pouquinho assim, legal. E a Ká fez a Encomenda, que é a historinha dela. Nossa, que traço bonito. Os olhos lembram realmente alguns traços de mangá para mim, aqueles traços de mangá para mim. Que bonito. Aí depois que a gente fez esse, a gente começou a fazer algumas tiras humorísticas para poder lançar na internet. Então eu fiz uma webcomic que eu acabei imprimindo, que foi Diário de Viagem, que eu fiz baseada nos diários meus de viagem com a minha família. Que aí eu peguei e fiz, transformei cada membro da minha família em um personagem e uma forma básica. Então você vê a diferença do traço, né? É uma coisa bem mais cartunzona e bem mais estilizada, porque ela tem uma outra leitura. Ele é para ser bem mais cômico, com as trações mais leves, assim, mais engraçadinho e tal. Esse aí foi, era em blog, Instagram, onde vocês publicavam? Eu publicava ele no Facebook. Legal. Aí eu imprimi esse em 2018. Aham. E aí foi em 2018 que a gente começou a participar com a Germana na coletânea de GB de Menininha. Aí a gente lançou o GB de Menininha 1, que é esse aqui. Aham. E se eu não me engano, ele que ganhou esse aqui. Aham. legal. Aí a gente participou, deu certo. Aí a gente participou do 2. Muito bom. O 2 também ganhou um prêmio, mas como eu e a Cata trabalhamos juntas, o troféu do 2 está lá na Casa da Caixa. Boa. Muito bom, muito bom. E aí eu acabei participando depois com Eliane Bonadio de uma coletânea que chama Isso é Coisa de Mulher. Aí teve o Volume 1, que é o Não Ligue. Aqui eu ilustrei uma história da Flávia Gás. Legal. Que aqui funciona como se fosse um mundo invertido para poder... Como a gente está lidando com questões da sociedade puxada para o masculino, a gente inverteu como se seria num mundo se as mulheres tratassem os homens igual os homens tratam as mulheres. e aí a questão fica cômica e trágica ao mesmo tempo, né? Então, essa primeira história que é o Homem-CEO foi a história da Flávia Gás que eu acabei ilustrando. E aí, esse volume deu bastante certo, né? Ele foi até... Ele ganhou o Proac, né? Para poder ser feito e acabou dando um volume 2 que aí a gente fez super-heróis. Eu que não sou muito fã de super-heróis. Aí, dessa vez, a gente teve... A gente fez... Engraçado que esse o roteiro é meu. Aham. E aí, eu fiz uma história mais... Um pouco mais infantil juvenil. Aham. Que lembra um pouco do traço que até que eu uso para os didáticos, às vezes. Ah, que bacana. Que legal. Que legal. Aí veio Gibi de Menininha Apresenta que eu desenhei o... Que acabou que eu não separei que é o Gibi de Menininha Antônio que é roteiro da Camila Suzuki. Esse eu fiz o lápis arte final e eu fiz ele todo no tradicional. Aí tem até umas páginas mais assim pintadonas com pincel seco umas coisas mais doidonas assim. E aí foi quando a Germana que tinha trabalhado comigo no Gibi de Menininha ela estava fazendo a escafândro do Zorro para a última outra do Bacon e ela falou assim Fá, você tem a vontade de fazer cor? E aí foi o meu primeiro trabalho de cor que foi o Zorro. Começou numa bela editora, hein? Foi. Aí a gente deixa eu pegar umas páginas aqui. Que bacana. Aí foi seu primeiro trabalho de cor 100% que você fez. Foi. Foi o primeiro trabalho de cor 100% que eu fiz. Depois dele eu participei de outro projeto com a Angê e com a Milena que por enquanto vai pra frente a gente não pode falar sobre isso. e tem mais um que tá na minha agenda que é pra Ultimato do Bacon de novo que nós vamos eu e a K nós vamos fazer a parte do Mebola Abrir do Sport. Vamos desenhar uma das HQs deles. A K vai desenhar e eu vou colorir. Legal. Que bacana. Bom que o pessoal já fica de olho aí porque logo logo a gente anuncia aí as pré-vendas pra vocês adquirirem porque Zico e a HQ do Scar foi um fenômeno essas também vão ser bacana você tá participando desse selo de esportes que eu sou apaixonado por esporte e é muito bom ter mais HQ de esportes aí. Muito, muito, muito bom mesmo. Legal demais. Aí você deu a brecha que eu precisava que é pra falar de cor. Vamos a fundo entender um pouquinho desse processo que é bom a galera sabe por alto mas às vezes a gente não entende como chegar assim às vezes a gente lê um HQ e alguém fala ah, tal fulano fez cor base o outro fez outra coisa como assim cor base e tudo mais. Então pra gente começar Fabiana conta um pouquinho sobre a colorização no método tradicional como que é feito é só feito com tinta a parte ou é canetão como que é feita que a colorização é mais ou menos a base assim Depende no processo tradicional existem a gente pode pensar por exemplo mangás normalmente usam o canetão como você disse que eles têm as cupiques que são usadas pra poder fazer principalmente as capas de mangás vocês verem que algumas delas tem essa estética bem do 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 canetão como você disse que são as cupiques outra coisa que funciona bastante no tradicional é a pintura em acrílica ou em aquarela porque são meios rápidos que secam rápido diferente de uma tinta óleo que vai demorar uns 15 dias pra secar no mínimo e é mais trabalhoso uma tinta acrílica e uma tinta aquarela elas são mais rápidas de trabalhar e acabam dando um acabamento bem bacana eu acho muito difícil de achar um acabamento em lápis de cor mas não é impossível entendi então assim pra fazer no tradicional tem vários meios e também tem a parte de cor base todo esse processo de teste de cor que vocês fazem no digital ou não tem essa parte de cor base é direto aplicada as cores da página o que acontece como você não tem a oportunidade de no digital como se no digital você coloca uma camada em cima da outra camada em cima da outra você pode apagar de abaixo sem estragar o papel você tem mais liberdade de fazer o processo de uma forma que a ordem dos fatores não altera o produto na colorização tradicional a ordem dos fatores vai alterar o produto você tem uma limitação se você usar um lápis de cor a exaustão e deixar aquela área super preenchida no papel você não vai conseguir colocar uma outra cor por cima então você tem limitações tonais que você vai conseguir ter uma aquarela se você fica sobrepondo muito cores diferentes você vai chegar num aspecto que eles chamam em inglês não só na aquarela mas também acrílica se você sai misturando colocando uma cor em cima da outra você coloca o que eles chamam de mood colors que as cores ficam com a aparência de lama porque ela vai perdendo aquela coisa quanto mais você vai misturando isso acontece muito com óleo também então você tem uma limitação do que o suporte no caso o papel ele aguenta o digital não o digital você pode fazer desfazer não gostou começa de novo e não perde o anterior porque o diacho do tradicional é que se você está ali você está pintando aquele desenho artesanalizado você não gostou é rasgar e começar do zero inclusive o desenho que está por baixo então por isso que o muitas vezes a arte final no tradicional ela é feita em outro papel o cara usa uma mesa de luz um por cima do outro porque você não perde aquele original então se você errar de uma maneira que não dá para consertar no tradicional o futuro do trabalho é lixeira caramba é verdade então por isso que por exemplo pintores tradicionais eles costumam fazer inúmeros estudos antes de partir para a peça final por exemplo eu estava revendo umas partes do renascimento às vezes eles tinham aquelas cenas enormes eles faziam estudo de cada pose de cada personagem em separado para ilustrar o que a luz e a sombra vai para não errar na hora de fazer o trabalho que vai ser entregue o comissionado até porque isso é muito bom para você emular os problemas que você vai ter na tela afinal então estudar cada parte separada é importante se você tem esse tempo essa disponibilidade porque no digital o bacana de você poder desfazer é que você vai fazendo e vai ajeitando então você acaba indo mais rápido o processo do digital mais rápido certo certo no caso você fazia suas pinturas tradicionais voltadas mais para a tinta mesmo você não buscava tanto lápis de cor assim e aí a pergunta quando tinha esse erro que você fala assim ah errou joga fora alguém ficava meio brava com você o pessoal entendia que o processo foi esse vamos que vamos é eu usava mais a pintura tradicional mas na época disso tudo então assim com prazo eu peguei muito aquarela na época do início dos didáticos a gente pegava e coloria muito dos didáticos em aquarela no início antes de fazer o pulo e aí tinha que fazer arte final e fazer de novo e o prazo tá lá se vira aí aqui ó na garganta e tem do que não e às vezes se vale se errava porque nesse inicinho a gente fazia escaneava pra poder pegar e fazer e aí já passava pro computador e aí era bem truncado porque eu acabava fazendo o tradicional aí jogava no digital tinha que tratar no digital porque às vezes alguma coisa no scanner pegou alguma coisa que errou você vai lá e apaga no digital existe existe muito disso às vezes tem um tem um artista que eu gosto muito que ele faz uma união tradicional digital que é assim de tirar o fôlego o nome do cara chama Justin Gerard eu não sei se ele faz quadrinhos ele faz mais trabalhos acho que é pra magic e ele faz umas artes comissionadas até acho que assim uns anéis uns dragões assim uns negócios assim fantástico e às vezes ele faz uma pintura toda tonal no desenho na verdade e escaneia e trabalha a cor no computador em cima desse lápis não apaga esse lápis então fica uma coisa meio tradicional meio digital assim muito 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 legal caramba eu dei uma olhadinha rápida aqui na internet deem uma olhada galera ele e o trabalho dele esse é um negócio assim de louco que lindo um outro cara que mexe com o tradicional que eu tiro chapéu porque ele faz é mediumista é o Scott Fischer ele fez algumas capas pra acho que é Buffy ou Angel eu não lembro agora o nome não me é extremo agora também não lembro o quadrinho mas ele faz essa mistura bacana tradicional com o digital tem uns caras que tem uma mão pra essas coisas que a gente fica impressionado e sempre tem uma novidade assim que eles inventam que ó eu gosto de acompanhar uma última pergunta assim do trabalho agora realmente do digital mas é do tal adicional só até agora né é agora perguntando digital que você falou dessas camadas conta um pouquinho pra gente como que é o processo de colorização a gente pode até pegar o Z como uma base quantas camadas é utilizada não tem uma ordem específica como que você trabalha pra colorizar uma página assim desde a cor base até a finalização que vai pra gráfica lá o pessoal opa vamos imprimir isso aí bom a quantidade de camadas vai depender um pouco da quantidade de efeitos que a gente vai colocar na página e também do cada artista porque cada artista acaba tendo seu seu processo eu já vi gente que coloca uma camada diferente pra cada personagem pra poder ficar mais fácil de editar e eu já não gosto o que que eu faço primeira coisa é como você disse fazer a camada de cor base com base no traço da germana no caso falando do Z eu peguei e fiz a seleção de cada área de cada cor e coloquei uma cor chapada né essa camada ela tem que ela não pode ter aquele suavizar serrilhado ele tem que ser bem pixelado a divisão de um pra outro pra poder não existir essa mistura dessas cores elas precisam ser diferentes por quê? porque a partir do momento que eu vou colocar as outras camadas em cima eu preciso selecionar por exemplo setei o que é um tom de pele daquele personagem naquela cena eu selecionei isso tudo se eu vou aplicar uma sombra apenas naquela cor eu tenho como ir na camada de cor base e selecionar aquilo e não sair vazando pras outras então a camada de cor base ela é extremamente importante de ser bem feita porque ela permite as seleções ficarem limpas pras outras todas então por isso que o serviço de flat assim ele precisa ser muito bem feitinho pra poder dar tranquilidade no processo depois um flat que tá meio mais ou menos só ele dá o triplo do trabalho pra você finalizar a página e essa cor base você usa tanto no cenário nos fundos e tudo mais como nos próprios personagens é tudo na página inteira mas o que é uma cor base não é eu colorizar a página toda de uma cor é cada cor que tá diferente naquela página ela vai ter uma área diferente e distinta aí tem gente que costuma fazer esse flat com cores randômicas pra não misturar ou eu costumo fazer a cor local o que é uma cor local é cor local seria a cor que aquele objeto tem independente se a iluminação tá neutra então tem que ser como se fosse uma iluminação neutra aquela que a gente conhece que é a luz amarela do sol então se eu tenho se eu pegar por exemplo aí eu entro na teoria da cor porque cor é um troço relativo cor depende da atmosfera aquela velha frase né o monitor que você vê não quer dizer que vai ser o que você vai receber e todo aquele negócio que a gente conversa né é porque por exemplo aqui você tá vendo todo esse meu cenário tá amarelado por quê? porque eu tenho uma luz amarela vindo de cima então ela influencia em todo o redor se eu virar vou cometer um crime aqui tá a cor toda até a minha cor de pele mudou porque eu coloquei uma luz branca direto aqui na minha cara e isso mudou toda a cor de trás que ficou tudo como tá vindo sombra de mim ficou tudo mais desaturado e todo aquele amarelado e confortável que tinha acabou então a cor local acaba sendo uma cor que se a iluminação tivesse neutra aquele meu livrinho ali ele é um tom meio rosado para vermelhado dependendo da cor que eu colocar de iluminação aqui ele vai ter tonalidades diferentes então eu faço a flat color tudo com as cores locais dos personagens cenários do seu que das contas depois que essa seleção foi feita eu tenho que decidir a atmosfera e aí eu crio a camada de atmosfera e vou colocando os efeitos e às vezes para poder ter o contraste que eu preciso eu vou na camada de cor base e vou modificando algumas cores para elas se darem melhor com as outras porque o bacana do flat colors é isso porque você consegue mudar a sua cor base a qualquer momento porque você tem uma seleção limpa depois que eu fiz essa cor que é a cor mediana de tudo eu tenho que lidar com iluminação e aí eu acabo criando uma uma camada para luzes que a área iluminada ela vai estar normalmente dependendo da luz dependendo da cor da luz ela pode estar mais saturada ou menos saturada e com um valor de cromático mais claro né e aí eu tenho que criar uma camada de sombra a camada de sombra normalmente a área que não está iluminada e além dessas eu crio uma de sombra projetada porque é diferente a sombra que o objeto tem nele mesmo do que a sombra que o objeto projeta no outro então para mim e tem mais uma de iluminação que não é a luz é o brilho porque quando você tem uma fonte de luz que está em determinado local ela incide brilho sobre locais específicos e dependendo de onde sua fonte de luz está o brilho vai acontecer em locais diferentes caramba tudo isso é isso aí então já deu umas 5 já é aí eu costumo colocar brilho de olho que depende se tiver uma luz vinda de trás ela é outra camada e aí você vai criando quanto mais efeito o efeito específico vai ter uma camada diferente para separação de planos às vezes você tem um primeiro plano que você quer separar ele do segundo eu coloco uma camada e se recortando esse primeiro plano e dando uma ênfase nele então depende muito da quantidade de efeitos para saber quantas camadas que vai ter esse arquivo agora o importante é nomeie suas camadas porque se você precisar de validar qualquer coisa validar significa corrigir alguma coisa que o cliente pediu né se você precisar de validar qualquer coisa se tiver lá camada 1 camada 2 camada 3 camada 4 camada 5 até você achar o lugar que está que precisa ser corrigido meu senhor você perde 15 minutos 20 minutos então nomeie suas camadas dependendo da quantidade de camadas que seu arquivo tiver você pode ficar louco eu estou vendo porque a gente falou de 5 camadas só para fazer uma cor base e chegar até chegar no brilho caramba não tem gente que como eu te falei tem gente que gosta de fazer cada personagem em uma camada e aí cada efeito vai para a camada de cada personagem então isso fica exponencial em número de camadas dependendo do tipo de ilustração tem gente que usa mais de 100 camadas é um negócio assim que absurdo sim mas é é interessante o detalhamento que ele vai ser dado com a cor essa história do brilho do olho aí você esquece essa camada o olho fica sem brilho aí o pessoal comenta tá faltando brilho no olho aí você fala duas pessoas viram isso mas realmente faz falta se não tiver né e aí é aquela coisa dependendo da narrativa que você quer passar às vezes é interessante não ter brilho no olho numa cena por algum motivo específico sim e aí o troço vai pegar e vai chamar atenção porque todas tem aquela não por aí você por que não e aí se encaixar na narrativa ele é bem feito é aquela história da própria sombra um personagem não tem a sombra daquele jeito tradicional é um erro é a narrativa aí você vê lá no final do quadrinho que aquele personagem ele é aí você botar na cabeça que tem que fazer essa camada de cor de uma sombra diferente ou que ela não exista caramba é tudo é parte da narrativa é parte da magia do colorido cara que maravilhoso outra parte que a cor ajuda muito na narrativa é você consegue a partir da cor selecionar o foco das cenas então você consegue brincar com o olhar de quem está lendo uma das coisas que eu acho muito interessante em quadrinhos e em composição de desenho em geral é que você consegue direcionar o olhar do leitor na parte de quadrinhos a gente está orientado ocidentalmente de ler da direita para a esquerda de cima para baixo mas dependendo de como você faz o quadrinho tanto no desenho quanto na cor você pode sobreverter isso dentro do quadrinho isso é muito verdade é aquela brincadeira que às vezes por que que tal material está com aquela cor especificamente aí tem teoria das cores que você comentou tem todo um aprofundamento maior que talvez vire um papo específico para o pessoal gostar da ideia a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado porque cara tem assunto tem muito assunto eu super indico eu super indico tenho alguns livros sobre colorização tem um que acho que é eu não vou lembrar o nome tem um que acho que é da DC que eles tem vários aqueles manuais que eles ensinam passo a passo e tal mas tem um aqui da colorista da Chris Peter que faz quadrinhos para fora ela tem um livro sobre teoria da cor que é muito legal eu tenho ele aqui ele ajuda bastante que bacana já fica também a dica para o pessoal que estiver começando a colorir que é aí para eu caminhando para o final Fabiana eu queria que você dissesse assim a pessoa que está começando agora a estudar qual que seria a dica que você daria para esse mais novo colorista seja ele homem ou mulher não importa mas se profissional que querem começar a trabalhar colorindo quadrinhos livros infantis mas o que fosse que você poderia falar assim faz isso faz aquilo ou persista qual seria a sua dica para esse novo profissional eu acho que a primeira dica se você está querendo se profissionalizar seria pesquisar como que funciona o processo de trabalho dentro de onde você está buscando trabalhar então se você está querendo trabalhar com o quadrinho americano especificamente seria a pesquisa dos processos específicos dentro da colorização do quadrinho americano como é que é um bom flat como é que são os efeitos que se costuma ser feito que tipo de paleta que se costuma usar porque a gente não falou sobre paleta mas como você disse a diferença de monitores quem colore digitalmente tem toda uma coisa de calibração de monitor de saber que certas cores não saem impressas está lindo no monitor só que tem algumas cores que não saem na impressão então o colorista ele tem que pesquisar essas tecnicalidades para ele pegar e escolher cores que vão sair na impressão que vão dar um contraste legal que não vão ter um canal de preto principalmente nas áreas mais claras para não dar a impressão de estou sujo na imagem então assim tem tem algumas nuances que são nuances daquele daquele tipo de equipe daquele tipo de profissional que o jeito mais fácil de se pesquisar é em materiais como esse livro da DC Kill não lembro o nome que tem essas especificações para o caso de quadrinhos ou conversando com pessoas que já trabalham na área que assim existem eu acho que a própria não sei se eles tinham um blog de reis eles costumam ter material o pessoal fala bastante sobre isso é só ter assim não não para só na primeira pesquisa do Google com as primeiras palavras-chave dá uma pesquisada mais profunda vai escavando que existem maneiras de você ver várias referências e acertar o seu processo para ser um processo que seja competitivo dentro do âmbito profissional bacana bacana demais bom a gente encerrando primeiro queria agradecer a sua presença aqui a contar só um pouquinho só de colorização que já é um mundo maravilhoso e eu tenho certeza que a galera vai querer saber mais então a gente já deixa o convite estendido para você vir mais uma vez aqui no canal e te falar mais aprofundado sobre cor teoria o que você quiser contar para a gente te marca e fala que acho que seria bem bacana de aprofundar mais são conteúdos que como você falou a gente precisa escavar mas é sempre bom quando o pessoal procura dizer sobre eles sempre mais pessoas falando são mais teorias sendo contadas mais opiniões eu acho que agrega muito mais valor então muitíssimo obrigado e esse é o momento do Jabá deixe suas redes sociais onde o pessoal pode te encontrar se quiser acompanhar seus trabalhos o espaço é todo seu bom atualmente eu tenho um instagram que eu alimento quase nunca que é o Fabiana Signorini tudo junto né e eu tenho um twitter que eu uso mais para a questão pessoal que é o Fafá Dibelô de resto redes sociais eu tenho uma preguiça imensa muito bom mas em breve o pessoal vai poder acompanhar seus trabalhos aqui na UB em outros conteúdos aí com a AG e outras pessoas que quiserem claro seu trabalho de cor seu trabalho de desenho espero ver o seu nome mais expedientes aí para a gente poder apreciar seu trabalho tá bom então brigadão mesmo pelo papo aí e a gente conversa com certeza mais aqui porque a UB vai ter mais coisa contigo e outras coisas aí quadrinhos a gente ama tanto tá bom a joia obrigada obrigado mesmo pelo papo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até o final não se esqueça de deixar o like seguir a Fabiana acompanhar os trabalhos dela se inscrever no canal se ainda não for inscrito deixar seus comentários do que acharam do papo o que vocês aprenderam aí com a gente que você quiser acrescentar é sempre bacana e ativa o sininho porque tem mais conteúdo vindo por aí como eu sempre digo o Costelinha é para iniciar bem a sua semana e ter aquele comecinho de dia você falando assim poxa vou ouvir um conteúdo bacana Costelinha até aí para isso tá bom forte abraço até o próximo programa se cuidem valeu demais galera